Sabe que a situação pode estar apertando O negócio pode estar ficando pior do que o que está Mas Ele vai chegar Porque Ele não falha Ele não vai faltar A qualquer momento desses Ele chega E chega pra calar a boca de Satanás Põe a mão no teu coração agora em nome de Jesus Põe a mão no teu coração, eu quero perguntar Ei, 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 fecha os seus olhos Por que está batida a aminhão? Por que te perdoa? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Ah, não perca a tua porção Fecha os teus olhos agora, vai Ele nunca desistiu de ti Não, Ele nunca desistiu de ti Então espere Por que está batida a aminhão? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a aminhão? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Quem disse que ia ser fácil? Vai ser difícil Ele vai estar lá Vai estar lá Jesus estará ao meu lado Ah, eu sinto Ah, eu sinto, eu sinto Aleluia Diga isso Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu penso O que vai acontecer Jesus estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Vai ficar bem Vai ficar bem Isso Diga isso E se eu cair Como sempre E se eu chorar Diga, diga Toda lágrima Então vai E aqueça Me chama pra pé Vem E aqueça Escuta esse coração Desesperado Jesus Escuta Me chama pra pé Quantos reconhecem que é dependente dele? Quantos? Quantos? Então você vai dizer Com toda a verdade que tem dentro de você Você vai abrir o teu coração Pra ele vai dizer isso Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Mas meu coração é temoso Onde? Jesus Você pode fazer melhor Arranca lá do fundo da tua alma Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu penso Tudo Jesus Mas meu coração é temoso demais pra Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confundar Por isso que eu posso dizer Que tudo que eu penso Eu faço Porque de mim